E aí, mais material chegando aqui, né, na segunda travessa Monção. O trabalho da Secretaria de Infraestrutura, essa área aqui realmente estava bastante esquecida. O poder público chegando aí, realizando esse trabalho, atendendo a demanda da população. Olha só, os trabalhos começam a acontecer. Todo o vapor aqui, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, fazendo aqui o atendimento da população nesta área. Segundo a travessa Monção, por mais de 10 anos, né, mais de 10 anos que esse trabalho já devia ter sido realizado, né. Só que agora, a Secretaria de Infraestrutura do município está realizando que muitas ruas como essa já foram reabertas em Caxias. E agora, os trabalhos estão chegando aqui também, na segunda travessa Monção, na Vila Alicrim. Vai dar um tráfego a essa região. Ligando ali a Vila Alicrim, a Vila Lugão aqui, né. Realmente aqui não dava pra passar direito não, né, aqui. Mas estava ruim pra passar, não estava aqui? E aí